Com a variante Delta a propagar-se e metade da população de Lisboa ainda por vacinar, a ordem na região é para acelerar o processo, numa altura em que se registam faltas de presença em alguns centros. É a segunda dose? Está marcado por hoje? Não, era a outra. Ah, ok. Não tem possibilidade. Aqui em frente, faz favor. É um simples caso de um utente que não respeitou o dia do agendamento e que pode ajudar a explicar algumas faltas que se têm registado um pouco por todo o país, sobretudo nas camadas mais jovens. Por vezes há sempre uma faixa de pessoas que falta ao agendamento, há sempre pessoas que não respondem ao SMS ou que faltam, mas a pessoa por vezes até volta e frequentemente a fazer o seu agendamento para fazer a sua vacina ou pode vir por uma iniciativa própria também. Os constrangimentos é a pessoa não ser vacinada porque outros virão para esse lugar, não é? Nós só abrimos os frascos no final do dia, dependendo do número de utentes que temos, portanto nunca há desperdício e as doses sobrantes são convocadas às pessoas que estão naquela fase de vacinação, na faixa etária e isso não existe desperdício. Para a enfermeira Fernanda Carneiro, o grande contratempo que poderá existir é para o próprio utente que adia a vacinação e ao mesmo tempo a sua proteção contra a doença. Não foi o caso de Elisabeth que se mostra preocupada com o aumento de casos na região. Acho que este aumento de casos leva a que as pessoas tenham que pensar um bocadinho mais no seu comportamento e deixarem de ser tão egoístas. O facto das pessoas quererem sempre sair e andarem em ajuntamentos, verificamos que está a começar a prejudicar novamente e agora vêm as férias e confesso que estou a ficar ligeiramente preocupada com toda esta situação dos aglomerados e das pessoas se juntarem cada vez mais nas praias e esplanadas e em outros sítios porque senão nós não vamos conseguir controlar os casos tão depressa, o que vai afetar depois também a economia e o país em si. Um testemunho que acaba por espelhar o receio de muitos portugueses, principalmente numa altura que se aproximam as férias de verão. A região de Lisboa e Valdotejo continua a ser a zona do país onde a vacinação segue mais atrasada. Sem filas e tempos elevados de espera, o Centro de Vacinação de Sacavém, no Conselho de Loures, está a inocular 1.500 pessoas por dia.